Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos analisar a Ultimate Nutrition. É uma marca importada também, então eu abri o site oficial deles para a gente trazer o conteúdo mais fidedigno possível. Vamos estar analisando aqui a tabela nutricional e eu analisei os preços já, eu vou falar um pouco deles depois da vinheta. Bora lá! Então, por ser importado, o problema é que ele acaba ficando um pouco caro, porque olha só. Esse aqui que tem 900 gramas, ele está a 40 dólares, no preço lá de fora. 40 dólares vezes 5 que está o dólar hoje já vai para 200 conto, mais a taxa de importação, mais a margem de lucro, mais... Entende? Então já fica caro. Então, em questão de preço, a Ultimate Nutrition está um pouco atrás, muito por conta de ser importado, tá bom? Então, pensando em custo-benefício, nenhuma das opções vai valer a pena, infelizmente. É muito melhor a gente ficar com as marcas nacionais, como a Growth, Integral Médica, Max Titanium, a Darkness, que é da Integral Médica também. Tem também até a Ravena, que a gente viu aqui, que tem uma tabela bem boa e um preço muito bom. Até pode dar uma olhada aqui na playlist, o E-Potent da Ravena. Mas enfim, eu vou analisar a tabela aqui para a gente dar uma oportunidade de entender se o E é bom pelo menos, ou se o preço é alto e realmente não compensa. Bora? Esse daqui é o Prostar 100% Raw. O que isso significa? Significa que é um whey protein concentrado, tá bom? É só um nome bonito. E o whey protein concentrado costuma ter uma qualidade boa, que tem o melhor custo-benefício. E analisando aqui, cada scoop tem 30 gramas, então essa é a porção. 2 gramas de gordura? Tá bom. Carboideato, 3 gramas de carboideato? Tá bom. E 24 gramas de proteína? Tá ótimo. Todo whey concentrado ideal, ele tem 24 gramas de proteína para 30 gramas de carbo, tá? Essa é a medida, digamos, perfeita para um whey protein concentrado. Se ele tem 22, ele tá um pouquinho abaixo, mas ainda é aceitável. Se ele tem 23, tá ok. Vai, 1 grama não faz muita diferença. Agora se tá 21, 20, 19, aí é melhor já começar a pensar em outras oportunidades, tá bom? Então o whey protein deles é bom, vale a pena. É uma qualidade nutricional bem interessante, tá? Analisando agora esse outro aqui, que é o ProStar 100% Whey Protein. Ele é um pouquinho mais barato, em dólar aqui, 32 dólares. E ele vem em um scoop, 30 gramas, beleza. 1 grama de gordura, tá ok, tá dentro. Total de carboideato, 2 gramas. E proteína, 25. Muito bom, muito legal. Compensa bastante. Até o preço é mais... Isso que é interessante, né? Só voltar lá. O preço dele é mais barato e ele tem uma tabela melhor. Será que ele vem em menos quantidade? Vamos ver aqui quanto que ele vem de quantidade, né? Às vezes é isso. Não fala, não fala. A 2 libras, né? Vem 900 gramas também. Ou seja, é o mesmo que o outro, é mais barato e a tabela é melhor. Vai entender, né? Mas beleza. Então, é uma ótima opção, sim. Entre os da marca. Claro que o que está dizendo para o Brasil não compensa tanto pelo preço, pelo dólar. O Isocool. O Isocool já é mais caro. 47 dólares, mas a tabela é a seguinte. Para o Scoop, 26 gramas a porção, tá? Zero de gordura, zero de carbo, 23 de proteína. Nossa, Vitor, esse tem menos proteína do que o outro? Não. Olha a pegadinha aí. A gente está falando de uma porção de 26 gramas. Então, obviamente, vai ter menos proteína, porque a porção é menor. Mas se a gente equiparar e colocar a porção de 30 gramas, você vai ver que vai dar mais proteínas. Ou seja, é um whey protein muito bom. É um whey protein isolado, então realmente ele tem que ter uma qualidade superior. Só que o preço não compensa, tá? Nenhum whey protein isolado compensa. Porque ele é muito mais caro que o concentrado. E essa vantagem competitiva que ele tem na tabela, tudo, não vale a diferença de preço. Compensa muito mais você comprar um quilo, um quilo e meio de concentrado, do que comprar meio quilo de isolado, um quilo de isolado, entendeu? Porque ele tem sempre um aumento de 50, 60, 80 reais. E com isso você consegue comprar quase um whey novo. Dependendo da marca, né? Então, assim, por ser um isolado, ele é muito bom. Mas o preço nunca compensa, não vale o custo-benefício. O isolado só compensa para quem tem intolerância, alergia, lactose, algum tipo de problema nesse sentido. E é isso. Essas são as três marcas de whey da Ultimate Nutrition. Muito legal. Gostei bastante da qualidade. É uma pena que, para a gente ter acesso a eles, a gente tem que pagar muito mais por conta do dólar. Se tivesse a opção, né? Se tivesse uma fábrica nacional, com certeza seria um ótimo competidor aí, um ótimo concorrente para o mercado. É isso, então. Se você quiser conhecer outras marcas nacionais que têm um preço melhor, um ótimo custo-benefício, veja a playlist. A playlist a gente tem aqui várias marcas famosas, marcas menos famosas, opções a rodo. E praticamente a gente analisou aqui no nosso canal quase todos os Whey Protein disponíveis no mercado. Se faltou algum, deixa no comentário que a gente analisa e dá o feedback. Fechou? Um forte abraço, então, e eu te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.